Música Sabes porquê o crente recebe as bênçãos? É porque ele tem um segredo com Deus Sabes porquê o crente quando fala quando eu chora? É porque ele tem um segredo com Deus Sabes porquê o crente tem a luta, a vitória É porque ele tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Porque resolve os pós-rasseiros O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Porque resolve os pós-rasseiros O crente tem um segredo com Deus Sabe porquê o crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Sabe porquê o crente tem um segredo com Deus Sabe porquê o crente tem um segredo com Deus Sabe porquê o crente tem um segredo com Deus 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 Eu quero ver Eu quero ver Fogo caído Jesus mandando o poder Eu quero ver Eu quero ver Fogo caído Jesus mandando o poder Ó meu irmão Ó meu irmão Ó meu irmão Os sinais são se cumprindo Jesus breve virá E o fogo vai cair Ó meu irmão Conserta teu altar Que o fogo vai cair Vai queimar você aqui Eu quero ver Eu quero ver Fogo caído Jesus mandando o poder Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Fogo caído Jesus mandando o poder Eu quero ver Fogo caído Jesus mandando o poder Eu quero ver, eu quero ver, como o carinho Jesus manda no poder Eu quero ver, o paralítico andar, o cego enxergar e o mundo aqui falar Eu quero ver, o fogo aqui cair, e com o Espírito Santo o Senhor te batizar Eu quero ver, o fogo aqui cair, e com o Espírito Santo o Senhor te batizar Eu quero ver, eu quero ver, fogo caindo, Jesus manda no poder Eu quero ver, eu quero ver, fogo caindo, Jesus manda no poder Fogo caindo, Jesus manda no poder Fogo caindo, Jesus manda no poder Fogo caindo, Jesus A glória do Senhor está neste lugar, o fogo está caindo Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar E a tua vitória, ele vai te entregar, o anjo do Senhor Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar O anjo do Senhor, o anjo do Senhor Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar O anjo do Senhor, o anjo do Senhor Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar A glória do Senhor está neste lugar E o fogo está caindo Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar E a tua vitória, ele vai te entregar, o anjo do Senhor Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar O anjo do Senhor, o anjo do Senhor Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar O anjo do Senhor, o anjo do Senhor Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar Não tem mais, ó irmão, que o anjo do Senhor está neste lugar Eu é o caminho, a verdade, a vida e a luz Eu não deixarei meu Senhor, Senhor Jesus Eu é o caminho, a verdade, a vida e a luz Neste mundo não espero vida boa Vida boa é meu Jesus quem vai me dar Quando lá no céu eu receber a coroa Que as vencedores ele tem pra dar Não deixarei meu Senhor, Senhor Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Não, não deixarei meu Senhor, Senhor Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Ele é o responsável, a verdade é a vizaria Ele é o responsável, a verdade é a vizaria Ele é o responsável Da que saiu, ou a luz Que tanto brilha Nesta luz É Jesus O Salvador Pesado abrigo Se quer encostar a paz Aceita este nome Jesus de Nazaré Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Pai de eternidade E príncipe da paz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Pai de eternidade E príncipe da paz Da cruz saiu Uma luz Que tanto brilha Esta luz Esta luz É Jesus O Salvador Pesado abrigo Se quer encostar a paz Se quer encostar a paz Aceita este nome Jesus de Nazaré Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus E príncipe da cruz Seu nome é Jesus Pai de eternidade E príncipe da paz E príncipe da paz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus E príncipe da paz Para consolar E perguntaram para os galileus Por que estás olhando para o céu Este Jesus Que evite subir Onde a ele há Jesus 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 Previvei Arrebatar os seus Para o além Jesus Previvei Arrebatar os seus Para o além Eles voltaram Pra Jerusalém E algumas mulheres também Formaram reunião E aceleraram Em oração Eles pediam Ao Senhor Jesus Para a escolha De um dos seus E a resposta Cantada Há muitos dias Jesus Previvei Voltará Jesus Previvei Arrebatar os seus Para o além 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 Jesus Previvei São seu amigo Estás em perigo E sem direção Sem nada Sem nada no mundo Não tens um abrigo Que pede perdão Se há tempestade Problemas que existem Neste mundo aqui Quem não tem Cristo Escutam bem O Espírito Santo Dentro da igreja Sempre a paz Estar Os salvos Se alegram Em línguas Estranhas Começam a falar Os salvos Se alegram Em línguas Estranhas Começam a falar Pássaros O Espírito Santo O Espírito Santo Dentro da igreja Sempre a batizar Os salvos Se alegram Em línguas Estranhas Começam a falar Os salvos Se alegram Em línguas Estranhas Começam a falar Os salvos O dia do Senhor Não tarde Em breve Tudo acontecerá Choro, lamenta e tristeza Das nações Se ouvirão Correrão De mar A outro Procurando Que possa pregar O Evangelho Do fim Mas eles Não vão encontrar Cristo voltou E levou Os seus escolhidos Pra Belasão Este povo Que dizia Que chegaria O dia da Revenção Muitos não deram Ouvir Ficaram aqui Na perdição Agora a porta Fechou E já não tem Mais som Solução Agora a porta Fechou E já não tem Mais solução Machetes Em jornais E em TV Um povo sumiu Desapareceu Estante No aumento De quem viu Este povo Era um crente Que anunciava A Jesus Que no mundo Era humilhado Mas porém Não desprezado Cristo voltou E levou Os seus escolhidos Pra Belasão Este povo Que dizia Que chegaria O dia da Revenção Quantos Quantos não deram Ouvir Ficaram aqui Na perdição Agora a porta Fechou E já não tem Mais solução Agora a porta Fechou E já não tem Mais solução Agora a porta Fechou E já não tem Mais solução Despeita Irmão E a hora É chegada Jesus Vem buscar Sua noiva Amada A noiva De Cristo Daqui Vai partir Estamos No mundo Mas vamos Subir Vem Jesus Uma igreja Que espera Vem Jesus A minha alma Amela Vem Jesus Estou esperando Com frente Aguardando O dia Da vitória Ele 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 Prometeu Ele é Deus Que não falha Iremos ao céu É fiel Sua palavra Por isso, irmão, devemos vigiar, pois a meia-noite o grito vai soar. Vem, Jesus, tua igreja te espera. Vem, Jesus, a minha alma amena. Vem, Jesus, estou te esperando, contente, aguardando o dia da vitória. O mundo sem Deus vai reclamar por socorro, e os desviados vão chorar sem consolo. Cuidado, irmão, com tua vida no altar, não deixa o fogo em você apagar. Vem, Jesus, tua igreja te espera. Vem, Jesus, a minha alma amena. Vem, Jesus, eu estou te esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Ao mesmo ao surgir da lutar contra a igreja, ó irmão, não tem, mas é de Deus a peleja. A noiva de Cristo daqui vai partir. Estamos no mundo, mas vamos subir. Vem, Jesus, tua igreja te espera. Vem, Jesus, a minha alma amena. Vem, Jesus, eu estou te esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Vem, Jesus, eu estou te esperando, contente, aguardando o dia da vitória.